Abertura Abertura Nos arrugues Abertura 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 Mãe, ikuiolo watulo, chakia e tuve um bakinana, Mãe, sarumbaki e urego, Mãe, ikuiolo watulo, chakia e tuve um bakinana, Mãe, ikuiolo watulo, chakia e tuve um bakinana, Mãe, sarumbaki e urego, Mãe, ikuiolo watulo, chakia e tuve um bakinana, Mãe, ikuiolo watulo, chakia e tuve um bakinana, Mãe, ikuiolo watulo, chakia e tuve um bakinana. Mãe, ikuiolo watulo, chakia e tuve um bakinana, Música Mas ainda não conseguiu. Os caras estão se tornando. Não conseguiu. Não conseguiu. Mas não conseguiu. Não conseguiu. Mas não conseguiu. Ainda não conseguiu. Hoje em dia, eu vou no ar. Agora, quando eu fiz o chão, eu vou no ar. Eu vou no ar. Eu não posso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá no se cunha gente, não é? 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 eu não posso não vê mesmo tele, tele tele meu iram é um dor em dor eu não deixo de dar um quando eu não toquei quando eu toquei tele, tele, tele aquei 향 There is one more 居中 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 居生 居中 Eu amo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você pode Melho? Olha a sua mãe? Você já faz sua mãe? Você vai ter sua mãe? Nossa mãe, você pode me dar sua mãe? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E aí a gente vem aqui... E aí você pode ir, Luz? Luz aqui E aí você pode ir? E aí E aí E aí E aí E aí Você vai, Luz? E aí Música 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 Música